E o Ivan, que chegou antes a esperar E o Edmund, parelheiros, ele quer se mudar Por quê? Eu sou o do 15 minutos, vou falar o que que tem Vou te contar que o programa vai começar, vamos nessa Eu sei que o Leblon não é aqui, que a gávea está longe daqui Mas que é o que que eu quero a gávea, se eu tenho corcovado pra mim Confesso que não é Ipanema, aqui também não é a barra Mas pra que que eu quero a barra, se o seu povo é cheio de marra 15 minutos, é o programa do Maitá 15 minutos, acaba de começar 15 minutos começando com a presença ilustre do Edmund, do Ivan, do Mano Quiabo É isso aí rapaz, tamo aí, desacelerando a vida Desacelerando a vida é muito importante isso, né cara? Lógico, ainda mais nos dias de hoje que a gente vive que é tudo muito rápido Cara, é tudo muito acelerado, muito rápido, muito estressante, né cara? É isso aí rapaz Wow, mas vamos começar a trabalhar Primeiro aqui, um e-mail, um e-mail, chega do Adriano Ele assina Adriano E diz Marcelo, eu queria ver você fazendo o Lula falando inglês com alguém da imigração do aeroporto de Londres Eu vou repetir O Lula falando inglês com alguém da imigração no aeroporto de Londres Mas senhor, por favor, me ajuda O Lula falando inglês com alguém da imigração no aeroporto de Londres Que eu sou Nem o presidente foi barrigado Foi fora do creche E agora eu estou aqui com o Télio, minha companhia Que eu vou entrar em Londres Para mudar a história da cidade Essa linda cidade que é como São Paulo Tá aí Agora temos um e-mail aqui do Eric Pompilio Que diz Tudo bem Adnir Depois de sofrer dois anos como estagiário Finalmente me formei em ADM em administração Fui efetivado na corretora de seguros onde eu trabalho Faz um programa em homenagem à minha situação Um programa corporativo, executivo Abraços Olha que coisa chata um programa executivo, vem cá Ah rapaz, esse negócio de executivo é um saco Esse corporativismo maldito que assola o mundo Muito louco E eu ficava imaginando também, Kiabo Se a gente aqui do 15 minutos fosse uma empresa Imagina o 15 minutos limitada Entregamos sua música em menos de uma hora Promoção Peça uma música e leve um funk De graça Se você levar até três músicas Ainda leva um remix de uma das três canções A sua escolha Pois é E vamos agora ver aqui um e-mail pedido Por exemplo, da Bárbara Do Rio de Janeiro Opa, ela é do Rio de Janeiro Ela ganhou Você do Rio de Janeiro Pede um Jorge Versilo E leva um Djavan Totalmente de graça E-mail da Bárbara falando o seguinte Canta o rap do grampeador Beijos Vamos fazer o rap do grampeador Olha só que maneiro Agora faz sentido esse roteiro Não dá para viver sem o grampeador Opa, grampeador Pre-pre-pre-bidô E o X9 se fala demais A gente te grampeia na frente e atrás Objeto de ameaça de perfuração Passa tudo para cá Passa tudo Meu irmão sem dor Eu vou ensinar você A usar grampeador Grampiador pode ser um bagulho muito nobre Ele é o pifim de pobre Grampiador pode ser um bagulho nobre O que é que ele é? Pifim de pobre Bom isso, hein A empresa é 15 minutos, hein Mande um e-mail para cá Com o seu orçamento E o que a gente faz uma música para você A Bárbara, por exemplo Pagou apenas 180 reais Na nossa empresa a gente pode vender Sabe o que também? O que? Vai na safadeza Tem uma coisa na empresa muito louca Não sei se você conhece Chamada Casual Day É um dia que o pessoal escolhe Para fazer uma coisa diferente E no Casual Day é sexta-feira E vai vir todo mundo de peruca O que você acha disso? Rapaz, acho que essa é uma empresa Muito moderninha, hein Agora tem um cara chamado Ombudsman E sem safadeza nenhuma Ombudsman é o cara Ombudsman que é o cara Que representa o povo Dentro da empresa Ou seja Também não entenderam, né Pois é, é difícil de entender Ombudsman é tipo eu Aqui nesse programa e tal, né Não diria isso não, cara Não diria que você é um ombudsman O ombudsman é um cara Que por exemplo Na MTV o ombudsman É um cara que interromperia o programa Por exemplo O acesso está no ar Pois é, vamos ver agora Um clipe dos caras, né Que estão fazendo o maior sucesso Aí o ombudsman fala Não, não vai passar clipe não Vai passar esse clipe não Vai passar outro Porque o povo está pedindo o outro Vai ter que tocar o Iron Vai ter que tocar o Iron Vai ter que tocar o Iron Vai ter que abrir espaço Para o Iron de novo Não interessa Chega, chega Chega E a gente faz uma música aqui E o ombudsman entra E fala Nossa, a música está ruim Troia, não é menor É em maior Vocês estão loucos É verdade É o cara que ali Enfim Dá um toque na galera da empresa Então se você fosse ombudsman Da MTV O que você teria a dizer? Se eu fosse o ombudsman da MTV Se eu fosse o ombudsman da MTV Se eu fosse o ombudsman Se é o canal de música Às vezes tem alguns programas Que perdem um pouco o foco Como série ou Sei lá, programa de auditório Como continua fazendo Eu acho que deveria voltar Os antigos clipes E sair esses muitos de rock Porque ninguém vê 100x0 Particularmente eu gosto De sertanejo Sei que eu nunca vou ver na MTV Quando você passa sorrindo Não gosto das vinhetas Que eu não entendo nenhuma E creio que todo mundo Acha as vinhetas muito esquisitas Beija sapo Eu adorava beija sapo Tem que ter uma postura mais política Porque o negócio É pra jovem, tá ligado? Volta beija sapo Olha aí Vai voltar beija sapo E eu vou ser o apresentador Tá certo Ombudsman 2 Ombudsman que Olha aqui Vamos terminando esse bloco aí E você pensa aí Sobre a sua própria ombudsman Afinal de contas Ombudsman cada um Tem o seu, né? Claro, rapaz Inclusive o negócio é o seguinte Essa piada aí Essa última piada que você mandou Não foi boa não, viu? Não foi boa não Ah, meu Deus E quando vem Alguém pra me falar Quem é? É o ombudsman Tá querendo me censurar Por quê? Que nome estranho Eu vou te falar Parece homem bunda Mas não é nada disso Que está lá Por quê? Eu sei que a Suécia Não é aqui A Suécia está longe de mim Mas pra quê Que eu quero a Suécia Se eu tenho Campos de Jordão Pra mim Lá é frio Pra caramba Lá é frio Pra cacete Mas eu boto Mais de dez casacos Esse é meu truque Esse é meu bacete Agora é hora Hora do comercial Agora é hora De fazer um break legal Tchau Fui 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 Tchau, tchau.